Não tem games de volta e galera dessa vez eu venho trazendo para vocês o pet para o PES 2018 no Xbox 360 Isso mesmo, muita gente tinha pedido, então vamos para o tutorial para baixar e depois instalar, beleza? Lembrando que o pet é lá do canal Smith Pet, eu vou deixar o link do canal dele que vai estar o vídeo aqui depois mostrando como é que é o pet, mostrando o conteúdo dele Vai estar o link aqui na descrição, então vamos lá, se inscrevam e deixem um like lá no canal do amigo, beleza? Então vamos para o link, que é o que está aqui na descrição, zimpansion.com.br 20x9h, isso aí Então a gente está no site, daquele jeito vocês já conhecem né, para quem acompanha o canal aí, que eu mostro bastante Vai aparecer os 5 segundos desse site aí, que é para vocês aguardarem o time né Ah, tem que aguardar um pouquinho, se estiver demorando, volta de novo Pera aí Volta de novo, aí beleza? Entrou de novo Vocês vão esperar aqui, cliquem em Danny, se aparecer aqui Danny, aperta em Danny Esperem os 5 segundos, lembrando se aparecer qualquer outra página antes Fechem e entrem aqui, até em fechar a propaganda, tem que entrar neste site que é do Drive Beleza? Este aqui é o site do Drive, você deve conhecer, então clica aí em fazer o download de tudo Clica em fazer o download de tudo, manos, ele vai fazer o download da bagaça toda Eu não vou mostrar aqui, não vou esperar aqui, porque demora, demora Lembrando também outra coisa que é muito importante, são 13 GB, então vocês podem ou colocar em 2 pendrives Que pelo que o Smithpad lá falou, funciona, 2 pendrives ali de, sei lá, 8 GB Ou então, bota um pendrive de 16 GB, ou HD externo, que nem eu uso né, que é de bastante GB para cima né De 500, 1 TB, sei lá, o que vocês tiverem aí Eu recomendo HD externo, beleza? Daquele jeito todo, vocês já sabem, o Xbox, vocês tem que já ter formatado externo ou no pendrive Se vocês não sabem, tem outros vídeos meus aí de Xbox mostrando Mas, enfim, é só para dar aquela analisada, beleza? Depois que vocês tiverem baixado tudo, meus amigos, vai ter estes arquivos aqui ó Exatamente estes arquivos ó, estes arquivos todos Então estes daqui são em Winrar né, e estes daqui vão estar separados Nesses daqui vocês fazem o seguinte, seleciona todos com o botão direito E bota extrair aqui, para extrair todos, vai extrair todas as pastas E o que vocês vão fazer, coloca todos os arquivos, todos, 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 tudo junto, numa pasta só Cria uma pasta e coloca tudo numa só, só para, sabe, para ficar tudo organizado Para depois no Horizon, vocês puxarem tudo de uma vez só Então, vocês vão deixar uma pasta aí ó, com todos os arquivos Inclusive aqueles dois que baixaram separado, beleza? Então agora a gente vai para a parte do Horizon No Horizon vocês vão fazer o seguinte Primeiramente vocês vão ver ali os games né, se está ali aparecendo o PS 2018 Para vocês, belezinha? Está de boas? Depois disso, vocês vão ter que clicar ali em cima, ali onde tem Inject New File Estão vendo ali em cima? Ali ó, vou ver se aparece ali ó Inject New File, vocês vão clicar ali Que é onde vocês vão selecionar todos aqueles arquivos Que está naquela pasta que eu mostrei para vocês, lembra ali? Onde a gente salvou todos os arquivos, vocês vão ir ali E lembrando também que você conferir ali antes o Gamer Profile Para ver se vai estar de boa Então, entrando no Inject New File Vocês vão entrar no... Lá no... Na pasta né, aquela que eu falei para vocês Onde vocês vão estar com todos os arquivos baixados São 23 arquivos Se não tiver os 23 arquivos Baixa tudo de novo, vê, confere todas as pastas Porque tem que ter 23 arquivos Selecionado todos, vocês vão importar ali Dá o ok e dá o sim Vai importar tudo aí para o seu Horizon Vai estar tudo ok Tudo importado, vai levar um tempo Aguardem até finalizar Vai levar um tempo aqui, não vou mostrar porque já está Mas vai levar um tempo E depois que finalizar, vocês vão pegar o arquivo Dados editados Beleza? Vai ter o arquivo chamado Dados editados Deixa eu mostrar aqui para vocês Aí ó, dados editados Vocês pegam ele e arrastam para fora Beleza? Arrastou ali Pega e arrasta Ali ó Foi Ali ó Arrastou ali para fora Dados editados E agora vocês peguem O arquivo Ou o negocinho ali O Gamer Profile Que é para vocês copiarem os dados Beleza? Ali ó Lá embaixo Gamer Profile Vocês vão puxar para lá E vocês vão preencher Vocês preencham ali O Gamer Profile Ali ó O Profile ID The Vice ID E Console ID Vocês vão copiando O que está No seu Gamer Profile Que provavelmente vai estar o nome da sua conta Vocês vão copiando O Profile ID E cola ali nos dados editados O Profile ID Device ID Copia do Do Gamer Profile E passa para os dados editados E o Console ID também Mesma coisa E depois que fizer isso Um por um Mano O Profile ID Device ID Console ID Vocês vão clicar em salvar Save Hesh E Resign E é isso mano Feito isso Está pronto velho Está pronto É só jogar E já era Lembrando que o conteúdo Desse Option File Desse Patch Vai estar aqui na descrição É o último Patch O mais atualizado de todos Com times brasileiros Seleções Tudo uniforme Tatuagem Face Etc Está completinho mano Muito bom mesmo Então Deixa o like Eu não peço Nenhuma ajuda financeira Para vocês Eu só peço O like É totalmente gratuito Esse patch Então deixa o like Para fortalecer 500 likes É a nossa meta Cruzada Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo Se inscreve no canal Para não perder nenhum Vídeo De pés Beleza? Abração Forte abraço Fui! Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho